Boa tarde a todas e todos que nos acompanham no programa Reconexão Periferias, que é exibido quinzenalmente às terças-feiras, sempre às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da revista Reconexão Periferias. Em maio, a publicação falou sobre o direito ao trabalho digno à terra e à moradia, em celebração à luta dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. O projeto Reconexão Periferias, uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, que existe há quatro anos, conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede e se desenvolve em três eixos temáticos principais, trabalho, cultura e violência. Hoje recebemos no nosso programa o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Alagoas, a FETAG Alagoas, Givaldo Telles, que vai nos contar um pouco sobre o trabalho da organização. Boa tarde, Givaldo. Certo, eu sou Givaldo Vitório Telles, sou natural do município de Lagoa da Canoa, estado de Alagoas. E a minha história vem de berço na luta em defesa dos agricultores familiares. A minha história se espelha no meu pai. Meu pai, nos anos 70, 80, até os anos 90, meu pai era diretor do sindicato dos trabalhadores rurais do meu município, Lagoa da Canoa. E a gente, eu nasci em 1970, e na minha juventude, via meu pai nessa luta, além de a gente estar no campo, no dia a dia, cultivando a terra, meu pai era presidente do sindicato do meu município. E isso, às vezes, a gente herda. A gente aprende a gostar dessa luta. E isso me fez, no ano de 1992, me filiar. No dia 2 de janeiro de 1992, eu sou sócio de número 2233 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa da Canoa. E, contribuindo mensalmente, com a minha mensalidade, né, acaba que eu comecei, eu fui convidado a dar um suporte ao sindicato, né, por ser jovem, por ter uma dinâmica maior que talvez os diretores já tivessem uma idade aí na faixa dos 50, 60 anos. Eu comecei a dar suporte, fazer o trabalho de base, estar nas comunidades rurais. E isso me tornou uma pessoa, assim, super conhecida no meu município. E antes de eu me tornar diretor do Sindicato Lagoa da Canoa, o meu trabalho de base me tornou vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fui no ano 99, 1999, coloquei meu nome para a sociedade e os agricultores analisarem. E no ano 2000 eu fui eleito vereador, o quinto vereador mais votado no meu município. Um trabalho de pé no chão, trabalho de muita luta, de muito respeito e muita dignidade. E a minha história começou aí, né, quando foi em 2001, me tornei presidente do sindicato do meu município. Onde presidi o sindicato, o meu primeiro mandato, mandato de quatro anos até 2001, 2005. E a minha história de luta no movimento sindical, em Alagoas, me fez os agricultores de outros municípios me convidar para em 2006, né, em 2005 eu fui reeleito, presidente do sindicato, novamente. Em 2006, pela primeira vez na história política da FETAG Alagoas, teve uma chapa de oposição. E eu fui escolhido por um grupo de sindicatos no estado de Alagoas para colocar, para enfrentar uma luta numa federação onde predominava o setor sulco-alcooleiro. A FETAG tem uma história que vem predominante do setor canavieiro de Alagoas. E eu sou da região do Agreste, Alagoano, sou da região da... Eu sou do coração da agricultura familiar, né, a região do Agreste, onde está a Grande Arapiraca, a segunda cidade maior do estado de Alagoas. E a minha cidade, Lagoa da Canoa, fica a 12 quilômetros de Arapiraca, bem próximo mesmo. E eu aceitei o desafio, né, de ir para uma luta de estado, né, eu muito jovem ainda, mas tinha um trabalho muito eficaz no meu município e fui escolhido por um grupo de sindicatos. Não fui eleito em 2006, perdi a eleição, né, mas saí de cabeça erguida, de cabeça erguida. Ao término do meu mandato de vereador, já em 2008, eu fui candidato a prefeito. Candidato a prefeito na minha cidade. Também não obtive êxito, né, enfrentando uma família muito poderosa, né, onde o setor financeiro falava mais alto, mas mesmo assim, numa eleição na oportunidade, onde o prefeito atual, na época, era candidato à sua reeleição, tirou 4.100 e alguns votos, não lembro os números exatos, e eu, de pé no chão, sem recursos, sem estrutura, tirei na campanha 2.780 votos. Isso, para mim, foi o maior orgulho político na minha vida. Você enfrentar um poder socioeconômico e você mostrar para a sociedade do município e do estado que você tem liderança e tem uma aceitação, principalmente, das pessoas que você representa. 2010, eu fui convidado por um companheiro, que é ex-presidente da FETAG, para fazer parte da direção. Eu pretendia, novamente, estar candidato a mais um pleito na FETAG, e ele, por ser da minha região e ser do município, Circo Vizinho, que era do município de Arapiraca, ele já era diretor na atual direção, junto às pessoas do setor, como eu falei do início, o canavieiro e suco ao colégio do estado, e ele, uma pessoa muito decente, um trabalhador, pé no chão, lutador, eu aceitei o convite e me tornei, na época, secretário de formação e organização sindical da FETAG. E aí começou a minha luta dentro da FETAG a nível de estado, passando pelo processo de organização sindical das entidades sindicais em Alagoas, passando por um processo de formação, onde, no dia de antes de ontem, há dois dias atrás, eu participei de uma oficina aqui no estado, e fui convidado a falar da formação sindical da FETAG Alagoas. Quando eu cheguei em 2010, a FETAG, a formação era muito apagada, e a nossa confederação, a CONTAG, com sede em Brasília, tinha a FETAG Alagoas classificada no Grupo 3, no processo formativo. É como se fosse hoje o campeonato brasileiro, Série A, B e C. E Alagoas estava como se fosse na Série C, no Grupo 3. E em pouco, em menos de dois anos de trabalho, fazendo formação política na FETAG, com a nossa base, eu elevei a FETAG Alagoas, para o Grupo 1, que até hoje permanece. Tive um mandato de oito anos, enquanto secretário de formação e organização sindical. Consegui padronizar, na época, todos os estatutos dos sindicatos. Hoje, os estatutos dos nossos sindicatos são nos modos das deliberações congressuais da nossa confederação. E ele é padronizado. Todo sindicato em Alagoas, hoje, da agricultura familiar, os estatutos são iguais. Significa que quem assumiu a secretaria de formação e organização pós o meu vínculo, não tem dificuldades, hoje, para fazer uma eleição de um sindicato. Não tem dificuldade nenhuma para fazer um trabalho, porque se ele faz um trabalho de organização sindical em um sindicato, os estatutos dos demais são idênticos. São idênticos. Lá, no ano 2013, 2014, eu consegui fazer, trazer para a CUT, que isso a gente ganhou até um prêmio a nível nacional, quase 30 sindicatos filiados à CUT, e dos rurais, tudo no mesmo dia. Fizemos assembleias em vários sindicatos, trazendo para a filiação a Central Única dos Trabalhadores, e todo o trabalho feito na formação e organização sindical. Conseguimos também, no meu período, o registro sindical da FETAG Alagoas, que é uma entidade que já tinha seus 50 anos de fundação, mas não tinha registro sindical junto ao Ministério do Trabalho. E conseguimos reorganizar, aqui em Alagoas, os rurais em duas categorias, os assalariados rurais e os agricultores familiares. Em 2017, quando eu ainda estava secretário de formação, a gente criou a Federação dos Assalariados Rurais, que elegeu o companheiro Cícero Domingos, presidente, e hoje existe aqui, na representatividade dos rurais, os assalariados e a FETAG Alagoas, que representa a agricultura familiar. Isso, todo o nosso trabalho feito no processo da Secretaria de Formação e Organização, abriu um leque, abriu um espaço que a própria categoria dizia agora a gente quer o Givaldo, presidente da FETAG. E aí veio, em 2018, a minha primeira eleição, a presidência da entidade, fui eleito, numa chapa única, e agora, recentemente, no mês de fevereiro, fui reeleito. Então, eu devo tudo isso às minhas raízes, primeiro que veio da minha base, lá no meu município, Lagoa da Canoa, e posteriormente, o meu trabalho com a equipe, com a entidade que muito faz, e muito fez, pela nossa categoria aqui no estado. E muito me orgulha, hoje, Rosa, de estar na frente da representação da agricultura familiar aqui em Alagoas. Olha só, quando você começa a me entrevistar, você traz primeiro para falar um pouco do meu eu, além do meu eu, falei mais algo na estrutura, ao chegar à presidência da FETAG. Claro, a FETAG, ela não só capacita os dirigentes sindicais. Nós, nos anos 2015, 2016, nós tivemos um projeto chamado Projeto Jovem Cidadão, vinculado num convênio com a Petrobras. E, nesse convênio, nós capacitamos 1.200 jovens rurais. para que essa capacitação? Qual o objetivo de inserir esses jovens e as famílias do campo nas políticas públicas oferecidas pelo governo federal? Então, esse nome desse projeto era Projeto Jovem Cidadão. Nós também temos uma escola chamada Enfoque, que ela nasce na CONTAG pelas mulheres, ela nasce pelas mulheres agricultoras, dentro da CONTAG em 2006. E essa escola nós capacita jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Exemplo, por exemplo, Rose, quando eu estava secretário de formação lá em 2015, 2016, eu fui desafiado pela CONTAG a ser pioneiro, a ser pioneiro no Brasil. Perguntaram a mim na época se eu topava desafiar fazer um curso geracional. Eu nem sabia que palavra era essa. para ser sincero, eu digo, rapaz, me diga, vamos trocar esses miúdos em outras palavras. Que bicho é esse que vocês querem me desafiar a ser pioneiro no Brasil? Geracional, Divaldo, a gente quer fazer um curso entre gerações. Pessoas de terceira idade, juventude rural. Topo ou desafio? Topo. Topo. Isso serviu de exemplo para muitas federações do Brasil. Foi um sucesso um público de 50 pessoas na época, 50% pessoas de terceira idade e 50% jovens. Qual a importância desse curso geracional na nossa visão na época, principalmente, que eu coordenava? O que é que a juventude de hoje pode trazer de ensinamentos para as pessoas de terceira idade? O mundo hoje é diferente. A tecnologia está aí, o avanço da tecnologia, das redes sociais. As pessoas idosas não tinham isso quando da sua luta diária no campo. E o que é que as pessoas idosas podem trazer para essa geração nova da juventude? As suas experiências vivenciadas no dia a dia? Então, assim, isso para mim foi muito prazeroso. enfrentar esse desafio, ser exemplo a nível nacional enquanto diretor de formação e organização na FETAG. Então, hoje, nós temos uma escola que temos um fundo próprio, trabalhamos com as nossas próprias pernas aqui em Alagoas. E, assim, ontem nós construímos, antes de ontem, uma equipe de 40 pessoas a participar do encontro nacional de formação que acontece de 23 a 27 de março. de maio em Brasília. E eu fui convidado para fazer uma palestra de 50 minutos sobre formação política dentro do campo da agricultura familiar em Alagoas. E a gente contava todos esses cursos, quando a gente estava, fizemos curso específico para as mulheres, duas turmas, dois cursos específicos para as mulheres, só mulheres, turma de 50 pessoas. Eu falava de cursos mesorregionais, pegamos quatro regiões do estado de Alagoas e fizemos de curso de formação política para os dirigentes sindicais. Então, assim, a gente construiu uma história de vida nessa formação política em Alagoas que a gente elevou o nome da FETAG Alagoas para destaque a nível nacional dentro da agricultura familiar no campo formação política. Então, assim, nós continuamos trabalhando a formação para a juventude na FETAG. E o meio público, eu acho que eu me enquadro, eu tenho 50 anos hoje, nem estou na terceira idade ainda, nem sou mais jovem. Então, tem esse meio termo entre as nossas idades que a gente tem muito dialogado. Nós estamos, vivenciamos uma conjuntura política diferente. Passamos aí dois anos numa pandemia que tirou a vida de muitas pessoas, tanto do campo quanto da cidade. foram dois anos que travou os trabalhos. Tivemos que nos adequar a essa realidade que a gente está dialogando aqui hoje, que para a gente do campo foi uma novidade. A gente não tinha esse vínculo do diálogo aqui virtual, mas era presencial. E a gente teve que se adequar, poxa, chegou a pandemia, chegou, fique em casa, se previna. Como é que a gente vai dialogar a política para ajudar, as políticas para ajudar os homens e as mulheres do campo? Como? De que forma se a gente não pode nos reencontrar? Nos encontrar pessoalmente porque os decretos governamentais impediam que nós nos encontrássemos. Nos encontrássemos. e aí foi quando a gente se adecou a essa nova realidade virtual que eu acho que ela não sai mais do nosso meio. Mesmo voltando à vida presencial, a gente não sai mais desse diálogo virtual. Nós realizamos um congresso agora, o nosso congresso que me reelegeu o presidente da FETAG, virtual. nós não imaginarmos que pessoas em 70 municípios alagoanos participassem de um congresso de três dias virtualmente. Então, assim, é uma realidade que eu acho na minha visão que a gente não foge mais dela. É uma realidade viva e presente na vida de todos nós. Então, querido, a FETAG tem trabalhado muito essa questão e agora, principalmente, depois de presidente da FETAG, eu abracei uma nova causa aqui voltada para ajudar os agricultores do nosso estado, que é o gargalo, para mim, o grande gargalo da vida dos agricultores é a comercialização da produção. Inclusive, implantei dentro da estrutura da FETAG uma feira da agricultura familiar. Então, isso tudo é uma coisa que inova e que melhora a vida do homem e da mulher do campo. A FETAG representa hoje no estado de Alagoas 74 sindicatos de agricultores familiares e temos um público estimável em 120 mil agricultores familiares. Ah, tá ótimo. E aí, então... Entre 120 a 130 mil. Não tenho dados exatos, mas estimado isso aí. Infelizmente, o Brasil elegeu na última eleição presidencial um presidente da república que não tem visão política nenhuma para com a sociedade brasileira. E, para conosco, homens e mulheres do campo, não foi diferente. Um governo omisso, um governo que negou a vacina ao povo brasileiro dentro da pandemia, um governo das fake news, né? Um governo que tem muita fé em Jesus Cristo, que esse ano o Brasil vai dar nas urnas o que ele merece. O Brasil vai mudar essa história novamente, trazendo de volta o presidente Lula que muito ajudou o homem e a mulher do campo e a sociedade brasileira. Diante dos cortes de recursos no orçamento, principalmente para a agricultura familiar, recursos subsidiados pelo Pronaf, onde o governo praticamente elevou os juros, Programa Nacional de Habitação Rural, onde quando do governo Dilma os rurais abraçaram e nós pagávamos desse recurso, por exemplo, a construção de uma casa lá no campo, na casa de 30 mil reais nós pagávamos apenas 4% desse valor para justamente manter o homem e a mulher no campo. O governo corta agora, o governo federal corta agora do orçamento da Previdência Social 980 milhões de reais. As agências da Previdência Social estão praticamente fechadas aqui em Alagoas e eu acredito que no Brasil também. Eu particularmente vou contar aqui uma história minha para eu poder concluir essa história da Previdência passei por uma cirurgia no meio de setembro coisa pessoal sabe quando foi marcado a minha perícia tive que me ausentar das minhas atividades um pouco para amanhã amanhã é 30 né é amanhã é 30 de abril está marcado minha perícia para amanhã eu não vou fazer essa perícia mais como eu vou mostrar o que o médico um corte que está cicatrizado de uma cirurgia dizer o médico eu já estou bom então isso é o descaso do governo federal né governo que não dá atenção certo é por exemplo nós temos todo ano o lançamento do Pansafra esse ano ainda não foi feito o lançamento do Pansafra e não tem perspectiva de quando será né então assim um descaso um descaso quando o governo assumiu a primeira coisa que ele quis acabar foi com a aposentadoria do homem da mulher do campo baixou a mp 871 que dizia que ia tratar das fraudes da previdência social e a gente teve que se organizar a nível do estado e a nível nacional me permita dizer uma palavra que eu às vezes digo em muitos locais aqui chegou o momento que nós rurais tivemos que dizer a nós mesmo ou a gente se junta ou a gente se lasca porque a mp 871 para a gente foi a mini reforma da previdência voltada para o homem e a mulher do campo e isso acabava com o direito a um salário mínimo para a aposentadoria aos agricultores e agricultoras desse país ao trabalhador rural e a gente teve que ocupar eu digo às vezes em muitos locais aqui que o ano 2019 para mim enquanto presidente da FETAG eu passei mais dias nos corredores da Câmara Federal e do Congresso Nacional envolvendo Câmara e Senado Federal do que na FETAG porque nós precisávamos mostrar para o Congresso Nacional que nós rurais não podíamos ser responsabilizados pelo rombo da previdência o governo tinha que taxar as grandes indústrias desse país que só negam a contribuição previdenciária e não nós agricultores do campo que somos responsáveis por 70% dos alimentos que chegam na mesa do povo brasileiro então assim as políticas públicas que foram criadas pelo governo Lula e o governo Dilma pós o golpe na companheira Dilma quando Michel Temer assuma o país e passa para estogrodita que hoje que às vezes eu não gosto nem de citar o nome eles acabaram com as políticas públicas do homem do campo a mini reforma que eu disse que é 871 que depois transformou-se na lei 13 mil não estou lembrado o número exato foi 13 mil 204 se a gente não vai por corpo a corpo o encontro entendeu nós não tínhamos mantido a aposentadoria do homem e da mulher do campo um governo que não investe em assistência técnica e extensão rural é outro gargalo da vida do agricultor familiar um governo que corta no seu orçamento corta na carne recursos do PAA e do PNAE que é onde os nossos agricultores comercializam sua produção por meio do PAA programa de aquisição de alimentos que ele agora tornou um outro programa e o PNAE que é o programa nacional de alimentação escolar então assim querida nós sofremos e continuamos sofrendo na pele não é fácil não é fácil sobreviver no campo sem investimentos por parte dos órgãos públicos e principalmente do órgão público federal é isso beleza beleza olha só nós estamos eu gostaria de citar aqui o seguinte deixar claro para a sociedade brasileira nós estamos no ano atípico no ano político né e cabe a nós cabe a sociedade e nós homens e mulheres do campo vamos ser protagonistas assim a FETAG no dia 16 de fevereiro esse ano fizemos um banner um banner dizendo a sociedade alagoana quem é que a FETAG apoia para o próximo presidente do Brasil fizemos um banner de um tamanho enorme nós estamos propondo ser protagonista nessa história dessa mudança desse país porque nós não podemos viver nesse massacre que o governo atual faz para com a classe trabalhadora onde o Brasil 14 anos depois voltou para o mapa da fome e da miséria onde as pessoas hoje estão na fila do osso as pessoas não tem direito a comer três vezes no dia não tem direito a comprar um quilo de carne de boi hoje as famílias vivem na linha da pobreza e da miséria se alimentando muitos deles de ovos aqui a gente chama o carro do ovo quando passa e muitos agricultores muitas pessoas que moram também na cidade passam por dificuldades então a sociedade brasileira precisa fazer um olhar de futuro é esse Brasil que a gente quer ou vamos transformar esse Brasil num Brasil melhor para todos nós o Brasil precisa sair dessa visão do ódio dessas pessoas que tem ódio nas outras pessoas de pessoas que tem uma vida boa e torce para que os outros vivam na miséria para ser subserviente a eles então nós estamos propondo nós homens e mulheres do campo aqui do campo alagoano que representa a agricultura familiar sermos protagonistas na história desse país e mudar essa história para um amanhã para todos nós é isso que eu tinha para falar e dizer que a FETAG está disponível para qualquer diálogo em qualquer instância em qualquer lugar do país ou afora se precisar muito obrigado por essa oportunidade estamos à sua disposição tchau tchau